E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um unboxing de um lote de VHS que eu comprei do Ari e finalizamos pelo Shopee. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição, ativa o sininho, dá aquela curtida que ajuda muito o canal e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o videocassete e vem comigo! Essa compra foi realizada alguns meses atrás, eu comprei com o vendedor Ari esses títulos. Tem muita coisa boa nesse lote, então continua comigo que eu vou mostrar todas as fitas dessa caixa. A primeira delas é essa raridade lançada pela Vick, Black Tunnel, ou Caçada no Túnel Negro. É um filme de 1996, a fita é bem chatinha de achar, ainda mais nesse estado de conservação, com todos os selos intactos. Muito legal! A próxima é essa maravilha lançada pela America Video Filmes, ou uma empresa do grupo Paris Filmes. É os Mestres do Universo, estrelando Dolph Lundgren. Essa lateral foi retirada de um outro lugar, mas sobrou um zerinho aqui no selo. Tudo bem, tá valendo mesmo assim. A próxima é essa, do Cristal Encantado, de Jim Henson e Frank Oz. E falando em Jim Henson, ele é o criador dos Muppets, outro clássico dos anos 80. Já o Cristal Encantado é uma aventura bem cara, assim, de sessão da tarde. Essa capa é muito perfeita, eu adoro esse estilo de arte, tudo desenhado. Muito legal a apresentação, e a fitinha tá perfeitinha, sem mofo, novinha mesmo. Ainda na carona da nostalgia, a pequena Loja dos Horrores, também dirigido por Frank Oz. E tem o Rick Moranis, de querido Encolher as Crianças e os Caça-Fantasmas, no elenco desse filme. Também tem o Steve Martin. Esse aqui é um remake do original, que tinha o Jack Nicholson. E essa fita é um relançamento da Warner Home Video, com uma nova embalagem e talvez uma nova remasterização, não sei. Pois os grandes sucessos relançavam em vídeo na época. A próxima fita é um clássico, o Homem Elefante, lançado pela saudosa VTI Vídeo. É um filme de 1980, que foi dirigido pelo David Lynch. E é um item obrigatório em qualquer coleção. Eu tenho ele em DVD também, e vou manter as duas mídias na coleção. Eu curto muito essa capa, e claro, o filme. Fera Urbana, da Transvídeo. Essa fita eu confesso que eu não conhecia. Mas ela é bem interessante. Ela é sobre um carinha que tem os pais assassinados, e ele precisa lutar para sobreviver numa cidade grande. O elenco não é conhecido, mas a fita é boa. E quem tiver a oportunidade deve assistir esse filme. O próximo é A Missão e o Diamante. Uma aventura bem em anos 80, ambientada na África. O elenco, por mim, pelo menos, não é muito conhecido. Mas com aquele clima de sessão da tarde no filme, e tem o selo da Ebert Richards. Mais essa capinha desenhada, que eu gosto muito, como eu falei. Seguindo, o Anel e o Rubi, com o Hunter Hauer. Mais uma fita de aventura. Na verdade, uma mistura de aventura e drama. Essa aqui é de 1997, e foi lançada por esse selo da Alpha Filmes, que era muito popular na época pelo lançamento de produções independentes, que tanto era para cinema e TV. Esse filme parece que só existe em VHS. Mas coloque aqui embaixo nos comentários, se vocês já viram ele em DVD. Mais uma fitinha da Warner para a coleção. Os Cães de Guerra, que foi dirigido por John Irving, de Hambúrguer Hill e marcados pelo ódio. E tem Christopher Walken no elenco. O filme foi baseado num romance, ele é bem legal. O selinho da locadora está aqui por cima, mas até é de fácil remoção. Mais Warner com Point Man, Justiça Sem Limites. Esse filme foi baseado numa série de TV americana, e é uma espécie de aventura policial. É sobre um homem de negócios lá de Wall Street, muito bem sucedido, que se vê envolvido numa traição por seus dois superiores. Esse aqui em silica gel, eu coloco aqui dentro para evitar um mofo. A fita está bem intacta, show de bola. A próxima é essa cópia de Santuário Mortal. Eu sei que ela é rara no VHS original, mas essa cópia está em perfeito estado, assim como a capinha. Esse filme é baseado na obra do Marquês de Sade, e conta a história da Justine. Ela e a irmã Juliette, elas são expulsas de uma luxuosa escola particular, quando a mãe delas morre. Aí Juliette resolve se prostituir, e leva uma vida de rainha com o dinheiro que ganha. E a Justine, por outro lado, tenta viver uma vida normal, honesta, e por isso ela passa o resto do filme sofrendo os abusos, assim, de todos os tipos. E por último, mas não menos importante, The Mask 3D. Gente, eu sempre quis essa fita por ela ser em 3D. Isso mesmo, existia fitas VHS em 3D. Essa é importada, foi lançada pelo selo Rino, que também colocou na época a bolha, The Bubble 3D, e Komenetia, que é um faroeste tipo espaguete, e é estrelado pela Vitória April. Mas já aviso que o filme esse em questão, The Mask, ele é em 3D parcial. Como diz no início do filme, toda vez que o personagem colocar a máscara, o espectador deve colocar os óculos também pra ver em 3D. E, como você pode imaginar, é muito semelhante ao máscara que todo mundo conhece. Mas esse aqui é mais dark, ele segue uma pegada mais surrealista. Eu vou confessar que os efeitos em anaglíficos são um pouquinho ruins, mas vale a pena ter por causa da apresentação da Elvira, a rainha das trevas, que lembra aquelas sessões de terror dos anos 60, dos drive-ins. É um clima de nostalgia correndo solto. E o que vocês acharam desses poucos mais valiosos itens que eu comprei em VHS? Coloque aqui embaixo, na descrição. E caso você também colecione esse formato. E caso você também não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com outros VHS maníacos, e siga ontem nos cinemas das redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada aqui à sua direita, que tem muito conteúdo legal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!